Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E eu estava aqui nas minhas pesquisas e eu encontrei uma entrevista que a Demetius Demir deu para a revista Marie Claire. E a partir desta entrevista eu resolvi trazer para vocês 15 curiosidades sobre a Demetius Demir. A primeira, o que mais tem na geladeira dela? Ela respondeu kefir. Kefir é uma bebida fermentada que é primo ali do leite, do iogurte. Denise, é bom esse kefir? Eu não sei, eu não gosto de leite, então eu nunca tomei e provavelmente não querei tomar. Mas é o que ela mais tem na geladeira dela. Segundo, o prato favorito dela é um prato de lentilha. Aqui na Turquia a lentilha é muito consumida e além da lentilha verde, nós temos a lentilha vermelha. No Brasil não é comum encontrar essa lentilha vermelha, mas eu amo. Ela é muito gostosa. E o prato favorito da Demet é a lentilha, mas ela não citou se é a verde ou se é a vermelha. Terceiro, o perfume que a Demet mais usa é o Lancome, não sei se a pronúncia está certa, da La Vie. Esse perfume, se você não conhece, ele é muito cheiroso. Quarto, o filme favorito dela é o clássico filme Ghost. Quem nunca chorou com esse filme, comenta aqui, eu nunca chorei, porque olha, todas as vezes que eu assisti, eu chorei. Cinco, um talento que ela não tem, mas que ela gostaria de ter, ela respondeu pintar. Ela gostaria de ser uma artista. Seis, o desenho favorito dela é o desenho, também um clássico, Gasparzinho. Não sei como que é esse nome em inglês, mas em português é Gasparzinho. Sete, a música favorita dela é um nome um pouco difícil de falar. Então eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu escutei, eu achei ela um pouco triste, a melodia um pouco triste, mas ela não é tão triste não. Ela é uma letra um pouco significativa, que fala de esperança. Se vocês tiverem a oportunidade, já dá um Google aí. Oito, a coisa mais louca que ela já ouviu falar sobre ela, é que ela sente frio. Ela disse, isso não existe, eu nunca estou com frio. E isso é verdade, ela até tem uma foto que ela postou, e que ela estava lá vestindo um short curto naquele frio danado. Mas ela disse que não, gente, ela não sente frio. Nove, um lugar que ela gostaria de se teletransportar. Ela respondeu Noruega, porque ela disse que gostaria de assistir a Aurora Boreal. Gente, eu nem sabia que tinha a Aurora Boreal na Noruega, mas eu sempre quis ver também. Quem não quer, né gente? Muito lindo. Dez, o que ela gosta de fazer logo depois de acordar? Ela disse que gosta de tomar banho e tomar café da manhã. Onze, qual que é o café da manhã ideal pra ela? Aqui na Turquia, o café da manhã é maravilhoso, gente. É um café super completo, eu posto bastante lá no meu Instagram. É praticamente um café, um almoço e uma janta. E ela, ao responder qual que é o café ideal da manhã dela, ela diz que é um que tenha café. Aqui não é comum você tomar café no café da manhã. Eles tomam chá, e em qualquer lugar que você for pra tomar café da manhã, não vai ter café, vai ter chá. Mas o café da manhã ideal pra ela é um que tenha café. No Brasil, é café a toda hora, né gente? Aqui é chá. Doze, o que que ela gosta de fazer quando ela está em casa sozinha? Ela diz que gosta de escutar música e dançar. E ela dança muito bem, né gente? Pois é, não sei dançar. Décima terceira curiosidade sobre ela. Os nomes aqui na Turquia, eles escolhem a partir do significado. O nome dela significa ramo de flores. E o sobrenome, Ozdemir, significa ferro, mas no sentido de ser forte como ferro. Aqui na Turquia, eles levam isso muito a sério, esse negócio de significado dos nomes. Uma vez, o meu marido me apresentou uma amiga, e ela me perguntou o que que significava meu nome. Eu falei, oi? Não, não significa nada meu nome. Não sei. E tipo, pra ela, gente, foi muito, tipo, como você não sabe o significado do seu nome? E aí eu entendi que pra eles, ah, ok, o significado do nome é importante. Eles prestam atenção, eles escolhem os nomes através do significado. Pois é, diferente. Décima quarta curiosidade sobre ela. Ao ser questionada qual seria, para ela, o maior significado de demonstração de amor, ela respondeu que é o toque e o abraço. Décima quinta e última curiosidade sobre ela. Qual que é a frase que você usa com mais frequência? E ela respondeu que é a não fale besteiras. É uma frase que ela usa frequentemente. O que que será que andam falando pra ela pra ela repetir com muita frequência? A gente sabe, né? Muitas fake news, só pode ser. Bom, gente, essas são as 15 curiosidades que eu encontrei sobre a Demet e os Demir. Tinha mais, mas são coisas que vocês já sabem, que é o signo dela, altura, peso, quantos irmãos. Então eu resumi pra vocês e trouxe só as mais importantes, que eu acredito que nem todo mundo saiba. Tá bom, pessoal? Um beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!